A tranquilidade num dia de rachão foi interrompida pela vontade. O Zé Roberto sentiu a marcação do Alione, mas depois voltou a treinar normalmente, assim como Fernando Pras, Rafael Marques, Barrios e Roger Guedes. O intervalo de 10 dias sem jogos tem servido para equilibrar a condição física do elenco, para fazer o tempo passar, enquanto o título de campeão brasileiro não chega. A ansiedade natural que existe no final do ano, às vezes a gente fica ansioso só por chegar às férias, né? Ah, que nunca chega essas férias. Então imagina quando você está para ser campeão depois de uma longa data. Para amenizar esses dias todos de trabalho e de ansiedade, Cuca programou um jogo treino nesse sábado contra o Flamengo de Guarulhos e recebeu uma notícia animadora por volta das duas da manhã, direto da seleção da Colômbia. Tenho boas novidades ontem, umas duas horas. Recebi a mensagem do próprio Mina, que tem uma contratura pequena e que vai ficar fora do jogo da Argentina, se recuperando para estar em uma condição para quinta-feira jogar. Então ele, domingo à noite, ele chega aqui. Enquanto o Mina não vem, quem treina é o Edu Dracena. E pela formação misteriosa com 12 jogadores de cada lado, Thiago Santos e Cleiton Xavier brigam por uma posição. O treinador vai imaginando a formação ideal do time e dos resultados na tabela. Eu faço simulações, como todos, né? E simulo o adversário também, né? Então, no caso de alguns dos meus adversários, ou o segundo ou o terceiro colocado tiver uma derrota, com quatro pontos, o Palmeiras é campeão. Em até quatro jogos, o jejum de 22 anos pode acabar. E no final das contas, depois de tanta espera, o que menos importa é em qual deles. Que seja o jogo do título, não escolho, não. Deus abençoe que venha o título, pode ser qualquer um.